A arte poética e musical Hoje falamos de duas artes técnicas que se coadunam com a arte poética e musical do fado. O fado vai assumindo cada vez mais a dimensão de espetáculo e a par destes dois pilares que de uma forma menos óbvia contribuem para o sucesso do concerto. Dois elementos fundamentais que ajudam a dar consistência à experiência artística e à mensagem que se quer comunicar. Para falar comigo sobre estes temas tenho hoje António Martins, entre nós conhecido como Bolacha e que é sócio da empresa Aldeia da Luz e trabalha com o fado há muito tempo em bolasar os nossos palcos. E de seguida falaremos também com o Marcos Esteves, um profissional do som, já há 20 anos, também a trabalhar com o fado. Olá António, olá Bolacha. Obrigada por estares aqui e conversares um bocadinho connosco sobre o teu trabalho e a tua especialidade. Qual é o papel da iluminação num concerto de fado? Bem, o papel da iluminação primeiramente é iluminar todos os artistas e mostrar o artista ao público. Basicamente é isso, não é? E depois embelezar um bocado, pintar, fazer um quadro bonito. Tu consegues desviar a atenção do público para onde tu queres, quando tu destacas alguma coisa, não é? Usas muito essas técnicas, vamos lá, de boa manipulação? Sim, há algumas coisas que são pensadas e são trabalhadas para se criarem momentos consoante o artista, o tema e a emoção que se quer passar e que a música quer passar e que a letra. Então, tu, para ti é importante, conheces bem o concerto que estás a iluminar? Sim, é importante pelo menos saber a letra, o que é que a letra diz para poder contextualizar também a iluminação com a letra, não é? Então, tu tens acesso aos alinhamentos e conheces os poemas, portanto, de alguma forma ajudas aquilo que está a ser feito no palco, não é? Sim, eu, por norma, eu gosto de ouvir muito antes o que é que se vai tocar e também ter o alinhamento. O alinhamento é bastante importante, que é para saber o que é que vai acontecer e conhecer os temas dos artistas com que trabalho. há mais tempo, ou que trabalho mais regularmente, faço questão mesmo de conhecer bastante e até mesmo com os outros, mas aqueles com que trabalham há mais tempo e se conhecer bastante bem. E como é que escolhes os ambientes? É consoante o quê? Imagina, se é uma coisa triste, como é que fazes a luz? Ou se é uma coisa alegre? Não sei, estou eu a dizer. São esses critérios? Há esse critério, não é? Se é um tema mais triste ou mais melancólico, a luz tem que acompanhar, tem que ser, pode ser uma coisa alegre, tem que ser uma coisa mais fechada, mais contida. Tens algumas cores para os fados tristes e outras para os fados alegres? Sim, não. Mas sim, há cores que são mais tristes, não é? Por exemplo? Os âmbares são para coisas mais, ou os vermelhos, tudo mais, tem a ver com... Mais intenso. Mais intenso e... E quando é mais alegre é o quê? Mais branco? Mais branco, mais... Mais, sim, tudo mais claro, para dar mais vida. A quantidade de luz também ajuda, pergunto eu, as pessoas que estão em cima do palco, porque uma coisa é a experiência do público, que está a ver, não é? Mas nós que estamos no palco, eu posso falar por mim também, temos também, somos também afetados pelo ambiente que está lá criado, não é? Tens essa noção? Tenho, e eu costumo falar com os artistas que eu trabalho também, um bocado sobre isso, sobre a luz também, porque são eles que estão em cima do palco, como é que gostam também de se ver e de ser vistos, não é? E então a luz influencia muito isso. E quando são temas mais calmos, mais melancólicos, tem que ser uma coisa mais fechada, mais contida. E isso também ajuda a inspirar, no fundo, quem está em cima do palco. Sim. De alguma forma, tu tens muito a dizer num concerto sobre o que é que acontece ali, não só pela experiência do público, mas tu podes basicamente influenciar os artistas, não é? De alguma maneira. Sim, de alguma maneira consegues influenciar, sim. Que truques é que há para criar, assim, ambientes mais especiais? Por exemplo, eu estava a pensar, ou para ajudar a experiência do concerto, eu estava a pensar, quando digo isto, há momentos em que eu vejo nos concertos, tu fazes, acaba a música, fazes aquele pau-pau final e de repente fica preto. E que impacto é que isso faz? Isso é um truque, não é? Que as pessoas nem percebem, são coisas sutis. É o fechar, é o terminar, o acabar ali, e isso acho eu, do ponto de vista do público, que cria alguma emoção, não é? Porque se percebe que aquilo é ali, é direto. Faz um blocado. É um tema que é mesmo para cortar. Certo. Acabar ali. E normalmente tem depois um impacto. E tem um impacto, sim, as pessoas. Depois, de repente, aquilo está um quadro montado, eu faço a iluminação como se fossem quadros, para mim, pelo menos eu vejo tudo como um quadro. E de repente, aquele quadro acaba. Claro que as pessoas têm, do ponto de vista do público, que isso cria um impacto. Cria emoções. E é uma emoção. Também há uma poética nisto, não é? Tu, quando falas em quadros, isto é uma arte, de alguma forma, que tu fazes ali. É mesmo? Tento que seja, sim. É mesmo uma arte. Portanto, tu tens que te coadunar com o alinhamento e o ambiente, tens que te pôr em sintonia com o que é suposto comunicar ali, não é? Mas é sempre tu que decides ou existe alguma pessoa que te diga o que fazer? Eu tento falar com o artista sempre, ou o manager. Ou seja, por norma, temos sempre de falar com os artistas. Tentar perceber também o que é que eles pretendem. E tentar encenar, sem ser encenado, não é como o teatro, mas encenar o espetáculo. Onde é que estão, em que posição estão, o que é que podemos fazer. E também como é que o artista gosta, não é? De ter, de se sentir em palco, não é? É mais fácil quando tens alguém que sabe exatamente o que quer e te diz, quero este design, quero aquele design ou... Ajuda-me bastante se houver uma linha condutora e não ser só eu a decidir. Claro. Idealmente quem é que é essa pessoa? É um diretor artístico? É um diretor... Como é que se chama? Ou por norma, ou por norma, com o manager, não é? Nós não temos muito diretores artísticos, ou há alguns, já trabalhei em alguns espetáculos, que há um diretor artístico. Mas na maioria, então, no fado, ou é com o manager ou com o artista diretamente. E vocês próprios, portanto, há um ato de criatividade da tua parte. Sim. Mais do que só técnico, portanto, tens que ter um lado criativo e ver... Eu ouço ideias de um lado, apresento as minhas ideias e depois tento juntar aquilo tudo e criar esses tais quadros e mostrar, e que haja uma complicidade. Claro. Não seja só eu a decidir, agora é amarelo. Sim. Não. E tu tens que ir mudando a luz à medida que o concerto vai progredindo, não é? Sim. Ou programas isso, não é? Hoje em dia é quase tudo programado. É tudo programado, sim. Mas pronto, seja como for, tu estás ali a tomar conta, sentes-te como um elemento da banda? Sim, em alguns projetos, sim. E depois de passar muito tempo com os grupos em si, há momentos, há sítios onde eu me sinto. Um elemento. Um elemento da banda? Um elemento, sim. Porque o teu trabalho, de facto, está ali, quer dizer, a suportar e a potenciar de uma maneira muito importante, que as pessoas às vezes nem percebem muito bem o papel da iluminação. Acham que, achas que é valorizado, achas que as pessoas têm noção, mesmo o próprio público está a ser tão bem tratado artisticamente? É complicado falar sobre isso e dizer isso, mas acho que por vezes, sim. É valorizado noutras vezes não. Somos deixados, a parte técnica é deixada um tato, parte. Sim. A parte técnica é quem está em cima, o espetáculo vê-se, o espetáculo quem está em cima do palco e o que está à volta. E às vezes não são só aqueles três, quatro, cinco elementos que estão em cima do palco, para que aquilo aconteça é preciso dezenas de pessoas para que aquilo aconteça. É importante que haja também essa consciência e sobretudo no fado, que é uma coisa tão, enfim, que vem de um início tão espontâneo, numa casa de fado, sem nada, não é? Eventualmente nem sem luz nenhuma, nem som, não, 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 portanto é uma arte muito rudimentar esse nível e agora está transportada aos grandes palcos e precisa de toda uma produção, não é? Claro. E tu achas que a experiência melhora com toda essa produção? Ou é mais encantador ouvi-lo numa casa de fados? É diferente ouvir-lo numa casa de fados do que num palco. Um palco é... apesar de eu tentar transportar para um palco o que há numa casa de fados, nem sempre se consegue. E é que, bom, praticamente nunca se consegue, é quase impossível, mas... O que é que tu achas? Mas são experiências diferentes, quando se vai a uma casa de fados é ver o artista, os músicos, ouvir e coisas, um espetáculo já é mais, é criar todas as emoções. Mas a ideia é tudo. O luz, o som, tudo. É focar-se, atenção, naquilo que eles estão a fazer. Naquilo que eles estão a fazer. Não é distrair, não é? Sim. Também pode ser distrair. Às vezes acaba por distrair, sim, distrair. Olha, podemos olhar para algumas imagens tuas e explicares-me um bocadinho o que é que era pretendido em cada uma delas? Podemos dizer isso? Sim. Vamos a isso, então. Por exemplo, esta. O que é que está aqui a acontecer? Não, isso é um espetáculo da Kátia, em que eu na Kátia Guerreira utilizo muito a questão das sombras e do focar na Kátia. A Kátia é muito estática, ela canta-se sempre praticamente no mesmo sítio, então tento que a luz seja toda concentrada nela e que seja ela o centro da atenção e tudo o resto. Funciona um bocado como sombras, com contraluz, basicamente é o que está aí. Está muito bonito. Vamos passar à próxima. E aqui? Bem, esse aí é da Teresinha Landeiro, e aí a criação também foi, não só a luz, mas também o cenário também foi a da minha autoria. Muito bem. São os panos. Pronto, aí é... É que é mais um embelezamento, não é? É o embelezamento, sim. É dar o destaque a eles, a eles estarem presentes, a Teresinha é iluminada e depois ter o cenário que iria mudando de cor, e são os tecidos que assim meio regosos... Tem uma textura. Sim, uma textura. Passemos agora a outro exemplo, este. Ah, ok, esse é... De Nathalie, em Salvador, sim, no... Sim. Pronto, e... Nathalie? Sim. Pronto, esse já engloba mais... É um palco grande. Sim, esse... Supostamente isso é no CCD. Isto ilustra alguma coisa? Tem a ver com o poema? Não te lembras? Sim, não me lembro, não me lembro. Isso é uma foto, mas deve ter alguma coisa de... Sim, basicamente também foi uma iluminação. Talvez alegre, dirias que sim? Sim, talvez sim, devia ter, assim, alguma coisa mais... Está muito bonito. E esta? Ok, esse é o Duarte. Pronto, aí eu, no Duarte, utilizo também coisas muito centradas neles, até usam os projetores, por cima dos músicos. Esta simplicidade. É. É... Por contraste à anterior, esta é muito simples. Sim, é... É também muito bonito. O conceito é um bocado esse, quando o Duarte tem uma posição em que toca, ele canta, no centro do palco, depois há uma posição em... e a tarde destaca essa posição, e também mostrar aos músicos, ao perceber que eles estão lá, sem estarem tão iluminados, mas que existem, que há um suporte. Claro. Então, é isso, é isso. É esta. Volta a ser... Ah, esse é mais um da Cátia, lá está. Volta a ser a Cátia. É assim, é os músicos iluminados. A luz apontar para cima. O que é que faz esta luz apontar para cima? É criar um quadro, basicamente. É, é, portanto... Eu vejo os temas quase todos como uns quadros, para mim é tudo. Vamos passar. Vamos também. É um novo quadro. É um novo quadro, sim. Com cores. Eu utilizo muito assim. Volta a ser um grande destaque dado aqui ao cantor, não é? Sim, sem perder os músicos lá atrás, não é? Sim, mas... Estarem presentes, mas... Ah, esse... Tem a Celeste e o Gaspar e o Pedro. Esse, por exemplo, teve um diretor artístico, que foi o Tiogo, o neto da Celeste. Isso foi um espetáculo de homenagem no Tivoli. E a única indicação que houve, ou que se falou na altura, foi que a Celeste, para se sentir como se a Celeste estivesse em casa, então... Recriaram-lhe a sala. Sim, arranjou-se um... um sítio bom para ela estar, o público também estava sempre iluminado, para ela conseguir ver o público. Certo. Foi um conceito diferente, isso não era um espetáculo... um espetáculo de música, mas com um conceito de... era uma homenagem à Celeste. Talvez tenha sido o último espetáculo da Celeste em palco. Muito bem. E aqui? Ah... Tânio Bolacha. O que é isto? Esse é o do Gaspar Varela. É? Do Gaspar Varela. O que é que tu pretendes comunicar aqui? Não, esses... este aqui não foi... não é mais... o desafio neste espetáculo para mim não foi a iluminação. Claro. Foi criar um conceito para o Gaspar. Era talvez o primeiro espetáculo do Gaspar a solo. Talvez não, o primeiro espetáculo. O Gaspar, portanto, é um jovem... O Gaspar Varela. Muito jovem, que idade tem o Gaspar? O Gaspar deve ter 18. 18 anos, pois. Portanto, é um miúdo, muito promissor e está numa geração novíssima, não é? E estávamos aqui a criar o que é uma... isto comunica-te o que é modernidade? Sim. E isso passa por uma ideia de um conceito de espetáculo que foi aquilo lá atrás parte de uma ideia em que é como se fosse uma teia. E o Gaspar só poderia estar no fado. Certo. Está metido numa teia que é bisavó, tia, tia-avó, tia-avó. Sim. Ele que, desde miúdo, com a guitarra portuguesa, então isso recria uma teia em que ele está na teia e ele é o centro dessa teia. E esta? Esse espetáculo foi numas festas da cidade, salvo erro, também da Cátia. Realmente o que tu consegues pôr aqui, portanto, a voz, muito enaltecida, não é? Sim, esse é uma... Fica um gigante de sombra atrás. Não... Esse é um efeito que eu não utilizo muito, ou utilizo... Cá está, é um truque da Cátia. É um truque. Eu sei em que tema é que eu utilizo isso, mas por norma utilizo ao contrário. Qual é o tema? Só para percebermos. É no amor de mel, amor de tal. É no final mesmo de espetáculo. É um tema forte e ajudas o final, não é? Sim. Com isto, portanto, ajudas o final, pões a Cátia gigante ali atrás, não é? Sim, isso foi projetado num... Numa igreja? Não, isso é a fachada da Câmara de Lisboa. Câmara de Lisboa. Eu acho que agora podíamos passar, por exemplo, para esta. Esse é um da Cuca Roseta. Parece um anjo. Isso foi uma fotografia apanhada. Parece um anjo. Parece umas asas que tem ali. Isso é uma contraluz que eu utilizo bastante no... Tu brincas às vezes com as roupas, que eu também já percebi. Quando as saias são mais transparentes, também às vezes brincas com isso. Não, evito, 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 evito isso. Tenho algum... Cuidado. Algum cuidado. Já me aconteceu não conseguir usar luz praticamente nenhuma. Pois. António, muito obrigada. Só me resta fazer-te uma pergunta para terminarmos esta nossa entrevista. Qual é a tua personagem preferida da Rua Sésamo? Ah, da Rua Sésamo? O Becas. O Becas! Eu diria que seria o Monstro das Bolachas. O Monstro das Bolachas. Muito bem. Há uma história por trás disso. Está bem. Vamos agora de seguida falar com o Marco Esteves, que é técnico de som na empresa AudioMatrix e que há 20 anos que trabalha com o FAB. Olá, Marco. Olá. Muito obrigada por estares aqui e conversar connosco sobre aquilo que fazes há tanto tempo. Primeira pergunta para ti é... Um som mal feito pode pôr em causa um grande desempenho artístico? Até que ponto? Sim, pode. Pode em vários sentidos. No primeiro sentido é o músico ou o artista não se sentir bem no palco com esse som, como é óbvio, não é? Ele não vai conseguir passar a imagem da forma que ele quer e que está à espera, porque tudo vai criar confusão na cabeça das pessoas. Em segundo, para o público também, que é não conseguirmos passar as emoções que o artista quer para as pessoas que estão a ouvir. O que é que tu procuras essencialmente quando fazes som num concerto FAB? Procuro passar a emoção do artista, principalmente para quem está a ouvir, ou seja, que todas as palavras que a pessoa esteja a dizer sejam sentidas da forma correta e exata. E todas as notas que os músicos dão, igualmente, sejam sentidas da mesma forma. E que se consiga ouvir tudo e que chegue a experiência mais completa. Tu procuras um resultado próximo do acústico ou não faz mal perceber-se ou sentir-se ali a tecnologia por trás? Não, procuro um pouco os dois mundos, ou seja, é importante usar a tecnologia, como é óbvio, mas é muito importante preservar a dinâmica que quem está no palco está a transmitir. É muito importante isso, essa dinâmica. Quando tu fazes, por exemplo, um equilíbrio de volumes de toda a gente está em cima do palco, a voz precisa sempre de mais ajuda? É assim, não é fácil captar uma voz no FAB, ou seja, passar a dinâmica de uma pessoa que canta FAB, não é fácil. Porquê? Ou seja, um FAB tem uma dinâmica gigante e tem duas formas de ser transmitida para as pessoas. Ou se sabe cantar para o microfone e a parte técnica é ajudada, não é? Ou então, de repente, temos uma pessoa a cantar em cima do palco que não tem dinâmica, não tem... Ou seja, é uma coisa elétrica, não é natural. Certo. E eu tento sempre preservar e fazer com que essa parte natural passe cá para fora, apesar de sabermos quando qualquer som é amplificado, nunca vai ser igual àquilo que vamos ouvir acústico numa casa de FAB. É importante isso, mas é muito importante tentar passar essa expressão que se ouve numa casa de FAB, essa dinâmica que se percebe que passe para quem está a ouvir um concerto. E isso passa pelo aquilo que tu sabes fazer, mas pergunto, também é importante que o próprio, por exemplo, cantor saiba relacionar-se com o microfone? É muito importante. E isso, não há uma escola para isso, não é? Não há uma escola para isso. O que é que podias dizer aqui aos FADistas, assim, diz-me uma regra qualquer que te ocorra? Eu acho que não há uma regra, porque isso vai depender de cada pessoa, da forma como cada pessoa canta, não é? Porque nós não somos todos iguais, não é? Sim, mas há uns que fogem, se calhar, há uns que se apoderam, não sei. Há uma distância boa. Há uma distância boa para certos... Há distâncias boas para todo o tipo de momentos. Por exemplo, quando dá um grande grito, ou é bom afastar, é bom aproximar, quando cantam mais baixo. É bom passar essa naturalidade para quem ouve, porque, ou seja, se imaginarmos a dinâmica da pessoa que está a cantar, se ela cantar muito forte, no momento, não é? O técnico vai ter que se defender, ou seja, vai ter que comprimir a voz. Claro. Ou comprimir a voz vai deformar. Certo. Ou deformar não quer dizer que seja sempre mau, pode ser bom, mas também tem a parte que pode estragar a dinâmica que ele está a passar e isso não passa para as pessoas depois, ou seja, estamos ali, tipo, a comprimir o que o artista está a querer dizer à pessoa. Percebo. A mensagem que está a querer passar. Eu não sei se conseguiria dizer que existe uma técnica. Não, não existe. Existe, sim, o saber cantar para o microfone. Isso existe. E cada artista tem que saber fazer isso e procurar isso. É muito importante procurar esse detalhe. E, portanto, se calhar é importante para quem procura fazer uma carreira no fado e dar concertos, portanto, fora da casa do fado, treinar em casa com o microfone e depois ouvir-se. Talvez seja um bom conselho. Eu acho que isso é um bom conselho. Porque vai ajudar muito também, pois, o vosso trabalho. Exatamente. E tudo vai fluir melhor. Vamos falar especificamente do reverb. Ok. O reverb, que é, no fundo, explicando às pessoas, aquele pequeno eco. Não é bem um eco, mas pronto, é um aconchego. Ou seja, é uma emulação de uma sala. É uma emulação de uma sala, como se fosse a resposta de uma sala. O reverb é uma coisa que existe naturalmente num espaço e que, em cima do palco, pode inspirar ou desinspirar. Portanto, tem um papel, pelo menos, no desempenho dos artistas, não é? Um som totalmente seco pode ser um bocadinho triste. Para quem está a tocar. Tu consegues ajudar os artistas com este género de coisas? Consigo, sim, consigo. E melhorá-los? E melhorar e procurar, ou seja, e adaptar a cada sítio onde nós estamos e adaptar à própria música, ao próprio tipo de música, se é mais calmo, mais alegre. Ou seja, cada tipo de música tem uma adaptação que se pode criar, ou seja, onde podemos colocá-los num espaço. Claro. E também aí, portanto, há uma manipulação da perceção do público, do que é que está a acontecer. Sim, completamente, sim. Portanto, de qualquer forma, isso vai potenciar aquilo que está a ser feito em cima do palco. Vai potenciar, sim. Ou não. Quando é exigente, pode danificar. Claro que sim, claro que sim. Mas para isso também tem que se conhecer o artista, o conceito do artista, não é? Mas a ideia que é importante passar é que, no fundo, tudo o que faz, tudo o que acontece em cima do palco, está também, está muito nas vossas mãos, da iluminação como do som. Sim. E isso, as pessoas não têm noção da importância do que está a acontecer ali, não é? Eu acho que sim. Acho que há muitas pessoas que não têm essa noção, que a parte técnica, ou seja, tanto o técnico de som como o técnico de iluminação, são dois elementos fundamentais de uma banda. Ou seja, são muito importantes, não é? E que haja um cruzamento grande. Ou seja, o distanciamento do artista com o técnico de som não é bom para a prestação dele. Claro. Quanto mais as artes técnicas com as outras se tiverem sincronizadas, melhor o resultado. Claro que sim. Tu achas que, por exemplo, em relação a aqui uma questão, eu imagino que isto seja um bocadinho pessoal dos artistas, mas existe um som no palco, que é o som que nós temos à nossa volta, que é a munição, não é? E depois há o som da sala. E muitas vezes os artistas no palco estão isolados do som da sala. É importante os artistas perceberem o que é que está a sair para a sala ou não é importante? Eu acho que é importante o artista confiar na pessoa que está à frente, porque ele nunca vai conseguir perceber o som que está na sala enquanto estiver no palco. Ou seja, nem é possível colocar esse som que está na sala dentro do palco, como é um óbvio, não é? Ou seja, o som que ele tem no palco é uma referência para ele se guiar, não é? Ou seja, não é fácil. Portanto, o artista vai ter que confiar na pessoa que está lá à frente. E é essa que é a parte importante, é haver essa confiança. Ok. Portanto, não é obrigatório que ele tenha noção do que é que está a sair lá para fora? Eu acho, é assim, pode ter essa noção, pode ir a ouvir e ter um conceito próprio dele, não é? Mas o mais importante que isso é acreditar na pessoa que lá está, porque durante o concerto não vai conseguir estar lá. Claro que sim. E tu, há muitos avanços tecnológicos, muitas coisas que aconteceram e que, portanto, consegues melhorar bastante as prestações artísticas. Achas que o fado amplificado é uma experiência melhor ou pior do que a do fado acústico na casa de fados? São experiências diferentes, ou seja, são duas experiências completamente diferentes. Mas é importante, ou pelo menos eu sinto essa importância, eu conhecer a pessoa, sei lá, ouvir um ensaio, num camarim, alguma coisa assim. Eu gosto de ouvir para perceber aquilo que vou, ou seja, o que vou fazer daquilo que eu estou a ouvir. Para seres fiel ao acústico? Exatamente. Fiel não no sentido, ou seja, a dimensão vai ter que ser transformada, os instrumentos vão ter que ser amplificados, portanto, nunca vai ser igual àquilo, mas a mensagem que está ali a acontecer é essa, que eu tenho que agarrar e levar para o público. Essa sim é a mais importante. Principalmente a dinâmica, ou seja, isto vive muito da dinâmica e das palavras. Ou seja, o palfadista, a forma como ele diz as palavras é a peça mais importante que eu tenho de preservar no concerto, porque é a comunicação do artista com o público, não é? E os músicos, igualmente, de outra forma, ou seja, mas o detalhe que eles estão a passar. Portanto, é muito importante para mim ouvir um ensaio acústico e perceber como é que eu vou amplificar aquilo. Ou seja, há decisões que eu já tomei em concertos, que ouço depois um ensaio e penso que, olha, aquela não foi a decisão mais correta que eu tive ali. Não é que estivesse mal, ou seja, se calhar as pessoas estiveram a ouvir e nem se aperceberam e estava tudo bem, não é? Mas eu próprio sou apreciador disso e gosto de levar essas coisas depois comigo e transmitir isso. A sensibilidade de perceber tudo o que é que vais ter que trazer à atenção do público. Exatamente. Ressaltar ali, esconder a colar, não é? É um pouco isso. É um pouco isso. Qual é que é a relação também dos músicos de fado com a tecnologia? Dependendo, imagino, das idades, não é? Porque no fundo tu estás a trazer às vezes coisas, portanto, uma formação pequenina com um som relativamente pequenino e às vezes tens de levar isso para o alto e serena ou tens de levar isso para grandes espaços. É como fazer um almoço para 100 pessoas, de repente, não é? E às vezes, portanto, este som pequenino que tem que ser tão amplificado devido ao que são os concertos hoje, não é? E as pessoas também às vezes não estão habituadas, os próprios músicos, se forem mais antigos ou menos relacionados com estas questões técnicas. Encontras dificuldades? Não, já se encontram mais, talvez haja uma faixa etária que é mais difícil de passar essa mensagem, ok? Eu acho que hoje em dia, com todas as pessoas com quem eu tenho trabalhado, há essa conversa, há essa... ou seja, é uma coisa que faz parte do tema, não do dia a dia, mas faz parte do tema, não é? Que é fazer perceber ao músico que, por vezes, a forma de captação do instrumento não está a ser a mais correta, mas devido a... tipo, vamos imaginar, vamos fazer um espetáculo exatamente no alto e serena, que se estão 3 mil pessoas. É impossível fazer aquele concerto de uma forma como vamos fazer num auditório com as outras pessoas. Encomendaram-me que te perguntasse se já conseguiste fazer um som de guitarra com linha, tão bom, como farias com o microfone? Há certos truques, por acaso tive uma coisa engraçada, num concerto há bem pouco tempo e aí a tecnologia ajuda-nos, como é óbvio, e temos que tirar partido disso, não é? Aconteceu um concerto em Espanha, muito engraçado, e chegou um senhor de Cabo Flamengo, que são pessoas também muito puristas no som, isso é muito coisa, e ele, como só viu um microfonezinho agarrado à guitarra, ele disse, como é que é possível ter um som tão acústico na guitarra? E eu estava a tentar explicar ao senhor, ele, qual é o pick-up que vocês usam, porque isto não se consegue, nós não conseguimos ter assim este tipo de som, e eu assim, não, é assim, a tecnologia ajuda-nos neste momento. Existe uma coisa que se chama equalizadores dinâmicos, precisamente para manobrar as características do som, ou seja, as características daquilo que estamos a ouvir, sem desfazer o som original. Descaracterizar, descaracterizar, exato, o som original, mas ajudando o técnico a que ele tenha um melhor resultado, e o compromisso do microfone. Sim, é possível, não é perfeito, mas é possível, sim. E cada vez mais, não é? E cada vez mais, sim. Haja cada vez melhores equipamentos e melhores... Exatamente. Para aprender, enfim, para engrandecer essa experiência. Exato. É mais difícil trabalhar com o Fado, ou com outras músicas, ou mais fácil? Eu sei que trabalhas com vários tipos de concerto, não é? Sim, mais Fado, faço outras coisas também, como é óbvio, sim, mas aqui encontro, no Fado encontro mais o meu espaço, ou seja, primeiro porque eu gosto de ouvir... É importante que gostes, não é? Não, não é isso, gosto de ouvir Fado, gosto de... gosto da forma como... como é que eu vou explicar? Gosto da forma, gosto de sentir o artista, ou seja, perceber o que ele está a fazer, não é? Os outros estilos de música, para tudo temos que ter uma sensibilidade diferente, e temos que saber adaptar essa sensibilidade, e tudo, ou seja... Achas que o técnico de som deve ser especializado àquilo que está a fazer? Ou pode fazer para qualquer... Acho que deve ter sensibilidade para aquilo que está a fazer, e deve ser musical, ou seja, é muito importante o técnico ser musical ao mostrado. Também ter musicalidade. Porque é bom, é importante timbrar os instrumentos, como é óbvio, mas mais importante do que timbrar os instrumentos, porque é uma coisa que o próprio músico já tem que ter o seu som também, não é? É a mistura desse som, ou seja, a mistura desse som é o segredo, portanto... É uma questão de gosto, ou há uma forma de fazer? Há sempre um gosto pessoal, como é óbvio, não é? Ou seja, cada técnico tem o seu gosto, assim como cada músico procura o seu som... Mas há uma forma correta? Por exemplo, imagina, o trigo de fada é equalizado todos com o mesmo volume, ou há acertos, ou há... É preciso ouvir-se mais uns que outros, não é? Há sempre acertos, eu não diria que é preciso ouvir-se mais uns do que outros, é preciso arranjar o espaço para cada um deles, isso é o mais importante. Todos têm de se ouvir bem, não é? Exatamente. Muito bem. Olha Marco, foi um prazer falar contigo, agradeço-te imenso de ter estado aqui a conversar comigo, falta-me perguntar-te apenas se acreditas no Pai Natal. Acredito. É sempre bom ver quem acredita no Pai Natal. Claro, claro que sim. Muito obrigada, um beijinho de crédito e bom trabalho. Obrigada. 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 Legenda Adriana Zanotto